Estamos perante um desastre económico, reflexo direto de péssima gestão da coisa pública. O Coordenador-Geral da Frente Patriótica Unida, Adalberto Costa Júnior, fez uma comunicação pública nesta quarta-feira, 10 de julho, em Luanda, sobre o real estado do país, onde considerou degradante e desesperador para os angolanos. O nosso país, Angola, vive uma crise geral que faz do cotidiano da maioria dos angolanos um autêntico calvário. Os angolanos constatam todos os dias o incumprimento das promessas eleitorais efetuadas. Decorridos quase dois anos, a Frente Patriótica Unida julga oportuno emitir em declaração um alerta do desastroso desempenho do Executivo. Um alerta que procura soluções. A atual crise económica mata, desespera e destrói a vida de cidadãos. Milhares de angolanos engrossam todos os dias os grupos vulneráveis da população. Segundo o relatório social da SEIC, Centro de Investigação da Universidade Católica, de 2023, metade da população vive na pobreza, havendo no país mais de 17 milhões de pobres. A taxa de pobreza tem vindo a crescer todos os anos, passando de mais de 12 milhões de pessoas, 41,7% em 2019, para mais de 16 milhões, 49,4% em 2022. Em 2023, o quadro piorou e estima-se que este número esteja agora acima dos 50% da população angolana. Este breve resumo do drama que segue atormentando os angolanos resulta da saga da acumulação selvática do capital, por uma elite que, nunca tendo contribuído para a criação efetiva da riqueza nacional, não hesita em exportá-la permanentemente, em expatriá-la permanentemente. Esta governação virou as costas ao povo. Esta governação virou as costas aos empresários e aos trabalhadores angolanos. As consequências estão à vista. Para a maioria dos cidadãos, é a criação de grupos de sócias, usando a expressão popular, para possam assegurar o mínimo de produtos da cesta básica. Outro sim, as empresas são assaltadas e sufocadas pela AGT. O Executivo prioriza a construção de grandes hospitais para os cuidados terciários de saúde, negligenciando as pequenas unidades para os cuidados primários, e esquece a construção de infraestruturas básicas necessárias a uma saúde pública que seja sustentável. No campo da educação, constata-se um deliberado esquecimento da importância do ensino primário, cuja consequência imediata é o contínuo aumento da iliterácia no país, causando imobilização nos subsistemas subsequentes. Face ao quadro econômico, a CJ referiu que o setor está apenas a serviço da elite, tendo como consequência a má gestão da coisa pública. Estamos perante um desastre econômico, reflexo direto de péssima gestão da coisa pública. A elevada taxa de inflação e a desvalorização acentuada da moeda são as características marcantes desta crise econômica que trouxeram consigo a redução drástica do poder de compra dos cidadãos. O despesismo desenfriado, a completa indisciplina orçamental, a falta de transparência e a fuga à prestação de contas por parte do governo são a raiz da crise. Longe de contribuir para a consolidação macroeconómica, a gestão desastrada da coisa pública impõe desequilíbrios macroeconómicos acentuados para os quais o Executivo tem estado incapaz de encontrar soluções adequadas. De janeiro de 2023 a junho do corrente ano, o titular do Poder Executivo decidiu a arrematação de 95,4% de empreitadas e contratações públicas por ajuste direto. Eu repito, 95,4%, sem concursos públicos. A entrega de contratos milionários sobre a via do compadrio e do amiguismo. Adalberto Costa Júnior refere ainda que o país continua a ser de total subversão do Estado de Direito. O último ranking da Freedom House, instituição americana não governamental que acompanha o desenvolvimento da democracia e liberdades no mundo, considera Angola um país não livre, não democrático. Da análise dos seguintes fatores, grau de transparência e liberdade na eleição dos órgãos de soberania, Executivo e Assembleia Nacional, grau de liberdade e transparência da legislação eleitoral e entidades organizadoras dos processos eleitorais, participação e pluralismo político, centralização versus descentralização administrativa, liberdades civis, liberdade de expressão, liberdade e direito de associação, confiança ou a credibilidade no sistema judicial, autonomia e liberdades individuais. Em 100 pontos possíveis, Angola obteve desastradamente apenas 28. Segundo o líder do maior partido na oposição, com comportamentos desviantes do regime, tem sido frequenta as violações dos direitos humanos. Apesar da violência exercida sobre pessoas indefesas, os seus autores saem sempre impunes, indicando conivência com as autoridades policiais e judiciais. Em vez de obediência, estrita às leis. A comunicação social estatal está sequestrada e ao serviço exclusivo do Partido do Poder. O pluralismo e o contraditório não são permitidos. O chefe do governo foge aos debates. O chefe do governo foge às prestações de contas na Assembleia Nacional. A razão fundamental desta comunicação é partilhar com todos os cidadãos as reflexões da Frente Patriótica Unida em relação ao quadro político, social e econômico vigente.